Oi, eu sou o Pedro, ou se não é o Pedro. Eu dei um pequeno tutorial como irritar essa cachorra. Só você vir com ela. Vem cá, vem. O pessoal quer te ver aqui, ó. É ela aqui, ó. Aqui, ó. Mostra essa filha aqui, ó. Dá um close nela aqui, ó. Minha casa também. Super, hiper mega pobre. Aqui, ó. Vem cá. Dá mesmo? Falei beijo na lambida, meu pai. Meu pai, meu. Olha como ela é fofinha. Quem é você? Você é C? Você é C? Eu sei. Corre. Corre porque você é um boi. Tipo como eu não estivesse falando boi, boi, boi. Aquele é o louro. Louro! Tô no meu quintal. Aquele... É. É. É isso, ó. Aquele é... É o... É o... É o indevido. Indevido? Indevido. Dá oi. E aquele é... Deus sabia que tá doido. Doidíssimo. Vou ver aqui o que que dá pra fazer. Aquele é aquele... É o... Sei lá. Não sei lá o nome daquele bicho. Pois é. E aqui é um boi. E aqui é um boi. E é um boi, minha mulher. Estou organizando a câmera. Na verdade, não é uma câmera. Ai, caiu. Morreu. Falheceu. Agora vem cá, viu? Safira. 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 Vem cá, Safira. Te amo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, hein. Que... Que chave, filhinha. Ai, tô me lambendo. Ataque de lambida. Não, meu. Pare de me lambendo. Isso é muito estranho. Tá caindo tudo. Ih. Olha essa folha aqui, ó. Opa. Ih, mas ela é tão fofa. Ela não é fofa. 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 Ela é muito fofa, pois é, ó, dá um oi, dá um oi, dá um oi, 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 não, ela não quer oi Eu sou o Pedro, você não é o Pedro Se a Rogera quiser ver, se a Rogera quiser ver, se a Rogera quiser ver quem é o milionário Bosta Toma, se vira Muito grosso Muito grosso Não sei pra não fazer boi O que é dessa, filha? Eu tô muito gado Mentira, eu tô boi Boi Como é que você pode ver o que faz em você Não chega a noite Ai, o que é isso? Me cansou de mim Ai E morreu Pois é Agora Vamos brincar Vamos brincar Vamos O que é o menino E o chão e a filha Chão do bichão Chão do bichão Chão do bichão Chão do bichão Oi, Daniel Chão da filha Ah Lambou minha boca E se você gostou desse vídeo mostrando a minha casa e meus bichos Pode deixar o seu like Não, meu pé tá muito sujo Não, não tá muito sujo Pode deixar o seu like Porque demorou Não demorou nada Só fica andando pela casa gravando Pois é Vai ter um like Sabe o que eu vou fazer? Sabe? Tu sabe o que eu vou fazer? Fazer um segundo vídeo de Pokémon Aí você vai ter um like Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fazer um vídeo De Pokémon Go Pois é E com esse raio aqui Vou fazer um vídeo de Pokémon Go E Mais um Na verdade E vai virar uma grande série E eu quero saber se vocês gostavam desse vídeo Então deixa o seu like Inscreva-se E compartilhe E tchau Não, peraí Não deu certo De novo Um, dois, três e Tchau Não, não deu certo ainda Peraí Vamos lá Um, dois, três e Tchau